Meus amados irmãos e irmãs, como é bom prestarmos atenção também ao calendário da igreja. Como eu disse, eu estou exultante com tantos grandes santos e santas durante o mês de agosto. E hoje é dia de um grande santo. Ele nunca foi superado na sua teologia, na sua filosofia, diremos assim, Santo Agostinho. Inclusive, eu aconselho a quem quiser se aprofundar um pouco mais, leia um livro lindo, maravilhoso, As Confissões de Santo Agostinho. Não vou contar a história dele, eu quero tomar apenas uma das suas frases. Ele disse certa vez, o meu coração estará sempre inquieto enquanto não descansa em Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós fomos criados por Deus e criados para Ele. A nossa vida, ela não tem sentido pleno se nós não encontrarmos Deus na nossa vida. Nós temos alguns salmos belíssimos, quando diz que assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por Deus. Assim como a terra do Piauí, árida, seca, lado, São Raimundo Nonato deseja as águas da chuva, a minha alma deseja Deus. Eu não me realizo se não me encontro com Deus. E eu não estou falando de um Deus filosofia, nem mesmo de um Deus teologia. Eu estou falando deste Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, este Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o meu coração não repousa nele, eu não serei jamais feliz. Por isso, Santo Agostinho tem razão. O meu coração estará sempre inquieto enquanto não repousa em Deus. Mas eu queria também dizer uma coisa para você. O nosso Deus, apesar de sempre nos surpreender, Ele é muito bem educado. Ele bate na porta do nosso coração, mas a chave, quem tem sou eu e só abre por dentro. Se você não se abrir para Deus, Ele passa. E aí Santo Agostinho tem outra afirmação belíssima. Eu tenho medo do Cristo que passa e não volta mais. Pensemos nisso e que Santo Agostinho mande santas vocações para a Igreja de Deus. Muito obrigado.